Panato, que está no céu, eu te te dado, seja o teu nome, e a nós, a teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, também no céu, o seu nosso, desde cada dia, nos dá honra, perdoai, anota as opentas, aqui dentro nós, perdoamos, a terra despedindo, não deixeis cair, tenta tão, mas de mar é no mal, você é o reino, o poder, e agora, fala sempre, amém! Amém! Foi o Pai Nosso, não foi?